Essas três palavras. O sinal da primeira palavra é desejos. Da outra, tentação? Não, não. Tentação. A gente usa esse sinal, certo? Você acha que o diabo tem mesmo aquele... Aquela coisa de três pontas, né? Aquela pedaça de ferro na mão. Você acha que é verdade aquilo? Está pronto para espetar o bumbum da pessoa? Será que é verdade aquilo? Por que só de tentação é esse? Por causa desse objeto, não é? Mas não faz muito sentido. Eu acho, né? Eu acho. O diabo não é bom, não. Mas eu acho que o diabo é bem astuto. Ele tenta nos atrair. Acho que tentação é melhor. Esse sinal cabe melhor. Uma coisa mais bem pensada. Nossa, o diabo faz uns pontos. Olha. Você acha que o diabo tem mesmo dois chifres? Ou não? Por que o diabo? Por que o sinal de diabo é esse? Porque, não, Deus expulsou o diabo lá no céu e, por causa disso, ele tem chifre, mas... E aí, Deus criou as águas dos anjos e tal. Porque as pessoas são semelhança de Deus, né? Não sei, talvez, quem sabe? Mas aí, Lúcia era um anjo e, por conta do seu orgulho, Deus expulsou ele do céu, né? E jogou ele para outro lugar. Na verdade, ele não tem chifres. Nem nada. Você acha que asas existem? É, asas... Ele só caiu, né? Não sei. Por que o sinal de diabo? Ele continua a mesma coisa. A aparência dele é a mesma. Não mudou. Ele só mudou o seu caráter. Porque vinha dentro dele. Mas a aparência dele continua a mesma. Então, a gente deve procurar os sinais que mais cabem nas situações. Lembra de Adão e Eva? Né? Que foram atraídos ali pela lábia desse repente e tal. E comeram maçã e pecaram? Por conta desse ato, as pessoas começaram a pecar, 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 pecar. Por quê? Porque aquilo é bom, porque a fruta é linda, maravilhosa, formelha. É atrativo. Mas o que traz é lixo. Não é? Poxa vida. Mas hoje, hoje, tem coisas atrativas? Talvez não uma maçã, mas na forma de outras coisas? Acontece. Tanto hoje, com certeza no futuro vai continuar existindo. O diabo é muito esperto. Você acha que ele é burro ou ele é esperto? Ele é super inteligente. Ele é super inteligente. Você é inteligente ou não? Mais que o diabo, ao menos que ele, como? Qual que é o nível da sua inteligência? Ih? Você fica nessa disputa com ele de, não, eu sou melhor que você? Ou não? Ou você veio e se afina a dúvida assim? Tem perdidão? Acho que ele não é? Como é que você se encaixa? Ele disse ali que nós, pessoas, pensamos de uma maneira. Nós temos uma inteligência limitada. Mas o diabo pensa melhor que a gente. Por quê? Deus. A gente pode até se comparar com o diabo. Não, eu penso menos que ele. Mas quem pensa melhor que o diabo? Deus? Deus pensa melhor que ele? Deus, nossa. A sabedoria dele é tremenda. Bem melhor. Bem maior. Né? É, o diabo é um cachorro. O carro entre as pernas aí sai correndo. Não tem medo. Amém? Deus é que dá inteligência. Olha ele. A verdade é que o diabo não é bom. Ele está sempre ali na dele. Mas ele está sempre prestando atenção nas coisas. Mas a verdade é que nós sim somos bobos. Né? Porque é uma coisa que parece que é, mas não é. É uma coisa bem confusa. E é muito fácil nós sermos atraídos. Além da pregação, nós temos... Nós temos também uma mídia aí. Um texto. Mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Então, esses desejos fazem com que o pecado nasça. E o pecado, quando já está maduro, produz a morte. Não se enganem, meus queridos irmãos. Não se deixem de ser enganados. Ali, eu fiz a simulização do texto. Mas agora eu vou deixar um vídeo bem claro. Eu vou explicar para vocês. Enforme de vídeo. Eu espero que você olhe. Que você preste atenção. Tá? A internet, ela é muito atrativa. Vocês viram as crianças ali? É um fenômeno mundial. Todo mundo usa, todo mundo tem. É tão fácil. Criança de nove anos. Você dá um computador, dá um videogame. Faz um negócio diferente para ela. E ela começa a assistir aquilo. E começa a se machucar. Acontece de uma maneira muito fácil. Né? Precisa ser evitado. Olha agora o slide. E eu queria saber, na verdade, o que você sente hoje. Você está bem? Você não está doente? Tá, tudo bem. Mas olha só. Conhece a palavra? A palavra ali em cima? Elegante. Uma pessoa bem vestida. Eu vejo algumas pessoas ali. Não, bem vestidas. Vocês, bem vestidos. Vocês querem se arrumar de alguma forma para atrair outras pessoas? Você veio com essa intenção no coração? Ou não, você se arrumou porque você fez esse arrumo e veio oculto? As mulheres ali, né? Os homens. Eu não vejo isso, sabe? Olha eles, assim, com outras intenções. Mas olha só. Você está bem vestida, certo? Ou errado? Certo? Olha só. A roupa é no lugar? Não, não é no lugar. Você está bem vestida. É uma roupa normal. Quando a moça dessa passa na sua frente, o que você sente? Você sente bem? Ah, não. Agora ficou sério. Agora ficou bem sério. Olha para a sua carne. Não é o que você gostaria de sentir. O que você sente mesmo? Presta atenção. A carne vai mandar em você? Gente, você que é homem, olha para uma moça, o que você sente? Uma pessoa que é vulgar. Vulgar. Uma roupa mais justa, uma roupa mais colada. Vocês conhecem? Ó, cuidado com o pecado, hein? Quando vocês verem a imagem. Cuidado, baixe os olhos. Sei lá, vai embora. Faz alguma coisa, mas ó. Passa, passa, passa. Isso. Pronto. Foi suficiente. Ai, oba. Não, parou. Sério? O que você sentiu? Pergunta para a mulher se ela sente alguma coisa. Você não sentiu nada. Ai, que moça bonita. Só traves. Nada que você, nada que atraia uma mulher a outra, né? Mas por que o homem é atraído? Você parece um homem mais bombado, né? E a mulher não vai se sentir atraída? Claro que vai. Claro que vai. É a mesma coisa. Não acontece só do mesmo lado. Não acontece dos dois lados. Né? As pessoas são atraídas. Acontece. Mas é complicado, não é? É complicado. A culpa é minha? Ou não? O que eu faço? De onde está vindo isso? Você tenta não olhar, mas você olha. A se bater, né? Para não ficar olhando. Porque é carne. A carne, ela é muito atrativa. E é uma atração muito forte. Sabe, Ivan? É uma coisa que é muito fácil de atrair. Ele acontece muito rápido. Não é? Você pensa que eu pastor, sou maravilhoso, e eu prego, e não tem nada. Claro que tem. Acontece. Eu sinto a mesma coisa que você. Mas eu posso tentar evitar. Não é? Você não está lá no seu computador, né? Está pegando na internet. Dá uma olhada naquilo, na outra coisa, sabe? Google. Você está lá, ditando. Aí, aparece uma janela, né? Alguma coisa ali. E você... E está lá. Clique aqui para ver mais coisas. Você tenta clicar, e já abre a janela, e dá vírus, e... Né? E começa alguma coisa ali. Né? Você entendeu? Né? O moço foi do TV ali. Aí, apareceu uma cena pornográfica. E aquilo... Apareceu ali uma mulher, né? Insinuando que estava acontecendo na TV. Aquela mulher ali é o diabo. Sabe? Dentro de se enfocar a pessoa. O diabo. Você viu? Disfarçada em mulher. Uma coisa meio embaçada. A gente não sabe. Parece que não é, mas é. Isso aqui também. Sabe? Bebedeira. É claro que... A culpa é da carne. A própria bebida, né? A maneira como ela é fabricada. Ela é vinda para atrair as pessoas mesmo. Violência também. Discussão. Novamente, a bebida. É complicado, né? É muito difícil. E é muito fácil sermos atraídos. Mas como é aplicar essa vontade da carne? Porque aparece uma coisa... Uma taça de vinho. Uma taça. E a palavra de Deus lá em Proverbs diz... Se aparecer com uma coisa, não olhe. Mas por que não olhe? Porque eu passei essa mão toda. Aí eu vejo uma coisa ali, mas tá. Mas eu não tenho vontade. Eu pego, dou uma olhada. Tá. Devolvo. Chega a outra pessoa. Dá uma olhada ali. Ah. Não quero. Aí chega a outra pessoa. Olha. Não quero. Por que isso é tão forte? Porque a pessoa é viciada. Ela já está acostumada com aquilo. Não, porque eu quero vinho. Eu quero cerveja. Eu quero isso. É vício. E é uma coisa do corpo. Isso é bem complicado. Você olha e passa reto. Mas não. Eu não quero bebida. Mas eu quero a mulher que está passando. Ué. Aí você tenta escapar, mas não consegue. Ou você até tem algum caso. E a hora que eu quero ter outro caso. Ou você está caminhando pela rua. Olha, aquilo não te atrai. Mas aquele cheiro, aquele aroma do cigarro te atrai. E eu sou um outro passando. Não, eu não quero uma bebida. Eu não quero uma mulher. Eu não quero um cigarro. Cada um age de uma maneira diferente. Cada um tem uma necessidade diferente da outra. Certo? Ficou claro? Olha só aí. Deconhecendo a bebida. Se você beber e for dirigir, provavelmente não vai ser um acidente. Ever? Olha. Eles estão se drogando, né? Os menores ficam ali usando drogas. Hoje nas ruas é tão comum ver isso. Parece uma coisa boa. Vai te aliviar. Vai te fazer bem. Vai te trazer paz. Mas não é isso. Mesmo isso que a mulher... Ah não, caso só. Mas não vai te fazer bem. Parece bom no momento. Mas a consequência é horrível. Olha só. Uma coisa bonita. Olha como se tornou. Sério. O rosto dela não está bom. Está horrível. Conhecem? Famosas mulheres. Nossa. Uma mulher que tinha posse. A mulher era rica. Mas foi atraída o quê? Pelas drogas. E aí gastou tudo. Começou a gastar tudo. Tudo. Porque tinha. Começou a se embolar. Só perdeu. Pobre. Nossa. Ela morreu. Você sabia? Ela morreu. A gente morreu. Morreu jovem. Olha isso. Isso aí também tem os pontos. Boca de fumo. Essas coisas. Crianças. Inalando. Com frutos químicos também. Você começa a ser como criança. Imagina quando crescer. Quando ficar maior. Aquele moço ali. Dívida. Provavelmente com drogas. Foi morto ali. Jovem. Morto. Muitos jovens estão morrendo ativamente. Muitos e muitos. Mais do que pessoas de outras idades. Quem você acha que é mais ou mais? Criança? O jovem? Ou mais adulto? O jovem. Os idosos continuam morrendo. Não tem que ser nada com eles? Vocês acham que a maioria começa com homens, né? Pois é. O corpo de álcool está sempre na espreita, né? Na espera ali. Tem a pessoa usando drogas ali sentada no chão. E aí fica jogando, né? Começou com aquele... Eu não quero. Não, mas tenta, tenta. Só um pouquinho. Aí começa a usar, 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 usar. Aí vem aquilo que está obcecando a pessoa. Está matando a pessoa. Vamos lá. Vamos redobrar a dose. Aí vira a ampulheta do tempo, sabe? A ampulheta. E o tempo da pessoa está esgotando. Dá mais coisa. Dá isso. Dá aquilo. O que acontece? O pecado segue a pessoa. Não, porque eu estou bem. Eu estou na vaiva. Eu estou em paz. E aquilo é... Tudo ilusão. E não é verdade. O que você está pensando? Ai, eu estou pensando... E começa a viajar. Começa um monte de coisa com coisa. É coisa do diabo. É coisa dele. Não se iluda. Ilusão é coisa do diabo. O que acontece com pessoas assim? Morre. Morre. Não, por favor. Não me ajuda. Não sei. Não. Agora já foi. E joga no inferno. E é desse jeito que acontece. E aí? Muitas mortes. O tempo todo. Com conta das drogas. Cigarra. Tanto as outras coisas também. A morte é muito próxima. A pessoa que começa a se tornar impendente, viciada, ela nunca vai progredir. Ela só vai agredir. Eu não sei se você sabe, mas, sabe o baseado, aquilo que você faz? A palavra de justiça. Que é... Parece bom, mas não é. Né? Ele é só? Se você quiser morrer logo, vai para as drogas, vai fazer uma coisa parecida. É que o bagulho está aí, embaixo do terra. A pessoa que começa a se autodestruir, fica cada vez bem mais próxima da morte. Ok, entendi a mensagem, mas e agora? Como resistir à tentação? Como lutar contra ela? Como não se deixar levar? Como tentar se afastar daquilo? Porque todos nós temos desenhos, nos sentimos tentados, atraídos. Isso acontece com todos. Pode ser por uma pessoa, por alguma coisa, né? Tanto faz. O fato é o que acontece mesmo. E... E pergunto para vocês? Olha só. Deixa eu passar primeiro. A carne contra o espírito. Né? A carne contra o espírito. Como que isso acontece? Essa luta, essa disputa entre essas duas partes. Estou lá na minha e de repente surge alguma situação. Você já é crente em Jesus, você é salvo, você é hipotizado, mas aí o espírito fica, não, faz isso não, fica na sua, não vai, não vai, não vai. Mas aí a carne te puxa, né? Pega. Aí você pega, ou toma, ou usa, ou faz. Você foi contra o espírito. Aí você se arrepende, porque sabe o que você pecou? E aí tem a luta do espírito contra a carne. Aquilo te atrai, mas não. Você não quer, porque você sabe. Você sabe que o lobo é atrativo, mas você não quer aquilo parte de você. Aí sim, é o espírito contra a carne. Mandando na carne. Não é carne mandando o espírito. É o espírito mandando na carne. Mostrando para ela que ela não tem poder. E aquele desejo que ela montar de ir embora. O espírito é sempre alerta para te ajudar. E uma guerra acontece o tempo todo. Você acha que termina? Ai, ganhou, pronto. Não, e recomeça tudo de novo. De novo e de novo. Não é verdade? De novo, de novo e de novo. Você acha que no céu tem isso? Não, no céu não tem. Aqui é meio que um teste, meio que uma prova. E essa prova é bem complicada. Olha o que o texto diz. O versículo diz ali. Vigiem e orem. Se eu orar, as transações não vão deixar de acontecer. Elas vão acontecer. Mas, eu treinei Deus comigo. E eu vou saber escolher entre o certo e o errado. Até que o meu desejo, as coisas que eu quero, diminuam. E que as coisas te deus cresçam. Não é verdade? Mas, se você não ora e não faz nada disso, é muito fácil as coisas ficarem desiguais. É muito fácil você sair do caminho. Porque o coração tem poder. A oração me ajuda. Ela te ajuda. Não é verdade? Se você está caminhando, aí tem vontade de tomar alguma coisa alcoólica, e você se morde. E você se morde. Por favor, Jesus, me ajuda. Em nome de Jesus, por favor. E que não passa. Ufa. Deu certo. É isso que você tem que fazer. Não se deixe levar pelo diabo. Orem. Orem. Mesmo que você esteja perto, tentando, tentando de atacar, te derrubar. E aquilo não te incomoda, porque realmente está ficando bem complicado. Então, ora. Ora. Peça para que Deus esteja com você. E ele vem. E o diabo foge. Em vez de passar lá com Jesus, seguindo Deus. Já? Já? Já sentiu isso? De estar pensando por uma situação ruim, mas por ter orado, as coisas terem se revertido, orem o tempo todo. Não precisa orar falando. Ou sinalizando. Ora o seu trabalho, na escola, no almoço. Não. Porque eu tenho que orar, porque eu tenho que agradecer pelo alimento. Em nome de Jesus, amém. Não, não é assim. Não é assim. Orem. O tempo todo, vocês têm que estar orando. O tempo todo. O tempo todo. Conversa com Deus em oração. Mas, ó. Se você ora. Sabe, é... Cowboy, né? Tem as armas ali. Você dá uma olhada. É porque tem aquelas casas de farolete, né? E você passa por uma porxinhola ali, ela fecha. Você coloca a mão ali no seu cinto, onde estão as suas armas. E você... E tem povo ali, que vê o rão, e grita, e fala alto, e come, e bebe, e... Olha alguém ali chegando. Quem é esse aí que está se achando? Ou tal? E as coisas acontecem, estão conversando. Conversa vai, conversa bem. E esse cara chega. Dá uma olhada, dá uma encarada, pergunta se é com ele. Porque as pessoas estavam calçoando, estavam brincando. Por quê? Vocês não perceberam? Orgulho? O que que faltou em mim? Tá, eu já orei, tá? Mas... E as pessoas continuam com uma risada, continuam zoando, continuam... Fazendo intriga, e... Você tá sua. Ó, deixa eu mudar a situação pra ficar melhor. Continuando com o óleo. Dou uma olhada ali, abre a porta, tejo, todo mundo olha pra mim. Tem o povo bebendo, e comendo, e... Olha ali, olha ali, não, ó, 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 não, xiii, pra baixo. E aquela gritaria, vai começar a diminuir, começa a querer estressar. Não, não, xiii, xiii. O moço chega, dá uma olhada, cumprimenta. Parece com o que essa situação? Você me disse antes, tava certo? Contrário, gente, cuidado. Por que as pessoas estavam caçando de você na primeira situação? Porque era um cristão que não orava, que não fazia nada com nada. Ih, eles não tinham medo? Vai ter medo do quê? De nada? E vai ter aquele medo, aquele desespero, porque aquele moço passou a orar. Ela não só cheia do Espírito. Então, ele tinha poder. É a mesma coisa. Quando alguém é melhor que alguém, isso alguém acaba tendo medo. Você precisa orar. se você ora e se você fofoca e você quer que essa sua manguinha de fofocar e diminua, você precisa orar. Se você ver a foca por todos os lados, não sei se você me lembra da minha pregação algumas semanas atrás, então vamos orar. Por que não está te incomodando? E pede para o Espírito Santo te ajudar. Sabe? Porque aquela sensação é como fogo, você começa a se esquentar. Mas pede para Deus não dar água para apagar aquele fogo. e essa água é do quê? Do Espírito. E toda aquela vontade, aquele desejo acaba sumindo, acaba saindo de você. Mas pode te enfocar. Amém? Eu percebi hoje que o público aqui do Ministério está lamentando. Por quê? Porque eu estive orando e eu sei que vocês também estão orando aqui para vocês. Isso é verdade. Ele ora. Você tem orado essa semana, ontem, desde ontem? Então, gente, continua assim, é bom. Ora, ora porque precisa. Coloca o diabo no lugar dele. Então, faz isso. É sério. Você não vê as coisas acontecendo? Você vê? Tem uma legião ali de anjos, tem os demônios também, tem, você está caminhando. Né? Você viu ali a ilustração? Você está caminhando. Você não enxerga, mas os anjos estão só voltando dentro de você. meio que uma muralha, uma bolha. As coisas não vão te, não vão chegar para você. Vocês não entendem isso. Mas olha só, não vivo mas eu, mas Cristo vive em mim. Jesus está dentro de mim. Chega do eu, do eu. Não, chega, chega. Eu quero Jesus em mim. Eu quero Jesus. Jesus que morreu na cruz. Você lembra da história? Tira o seu olho, eu lança fora o seu eu. Não tira a cruz de você. A cruz é a mais importante. Não sei, né? Por exemplo, tem um boi ali e você cuida do boi. E você, e você coloca algum, espeta aí com alguma coisa, ele vai dar uma rugida, ele vai ficar louco. Tá. Mas como você tem Jesus no coração, as coisas não podem chegar até você. Porque dó é a transformação. Quando Jesus entra, ele faz coisas novas. você é o boi. Aí chega o diabo e ele sabe que não pode chegar à parte de você. Porque você tem uma marca, né? Você tem feita com ferro quente. Não tem como. Aí o diabo, tá, esse não deu, vamos pra outra. Ele vai tentar, ele vai tentar atrás de outras pessoas. Ele vai destruindo os povos. Ah, não. Então, esse não dá, mas esse dá. Se você não tem a marca de Jesus, se você não tem a cruz em você, então você vai sair perdendo. Isso é certeza. Ter um ali, ter a referência ali. Isso eu já falei pra vocês e eu vou falar de novo. Professor, pra que vocês possam sempre lembrar disso. Sabe esse escudo ali? Contra fofoca, contra medo, contra bebedeira, contra as drogas, tudo. Mantenha sempre esse escudo da fé diante de você. Sempre erguido. Assim como um cowboy, sabe? Cowboy não usa escudo, mas você usa. Só não baixa esse escudo. Não baixa. Isso vai ser atingido. Mantenha ele sempre ali na posição. Amém? Fé. Fé. Você não vê as coisas acontecendo, você não vê, mas Jesus está com vocês. Amém. Olha só. Às vezes, são pesarosos, cansados, e tantas coisas têm te enlaçado, e você está muito enluchado e cansado, e tem uma parede de morrer, de fazer outra coisa, porque os relacionamentos não estão dando certo, porque as coisas estão acontecendo. Aquilo é um peso. E é verdade. Essas coisas são um peso. Você quer ali, ah, pois é, né? O que a gente faz? Não tem solução, não tem jeito. Você tem algumas pessoas, eu não sei se você já se sentiu ofendido, ou alguém te fez mal, ou alguém falou alguma coisa ruim para você, já que não sei se com você, ou alguém também, ué, acontece. Palavras um pouco ríspidas, um pouco grossas, acontece com todo mundo aqui, com qualquer pessoa pode acontecer. Todas são propensas a isso. E você se sente cansado, sabe? Não aguenta mais, e alguém de novo, e de novo, e de novo. Mas por que de novo? Eu quero ficar rápido para Jesus. Se aquilo não estiver te cansando, te pesando, não entrega tudo para Jesus, se aquilo que você carrega está pesando, está doendo, está machucando, Jesus está esperando para que ele possa trocar de fardo com você. Sabe, a palavra sobrecarregados, você está carregando, mas está ficando muito pesado, mais do que era permitido. E então, Jesus troca com você, ele alivia o seu fardo. E aí, isso vai ficar melhor. Amém? Tudo que você vê ali é pecado. Tudo. Lembra que eu disse para vocês? Eu já aprendi sobre isso. E eu vou apresentar de novo. Traz atenção nisso. Olha só, quero fazer uma pergunta. Não, pastor, eu preciso, eu preciso aceitar Jesus. Não sei se você quer aceitar Jesus agora, esse é o momento certo. se você levantar a sua mão, é porque você quer essa transformação, essa mudança. Se você se sentiu tocado, você quer realmente mudar a sua vida, então fica em pé. Isso, fica para cá. Essas pessoas que estão aqui, estão aqui porque tem alguma coisa incomodando. Contra em Deus o pecado. E o pecado é aquilo que nos afasta de Deus. Nos afasta de Deus. Vocês viram ali tantas coisas que podem ser pecado e as vezes estão dentro de você, você as vezes não enxerga, você não percebe. Porque as vezes está nas costas. Costa é o lugar que você não enxerga. Mas ele começa a te pesar, te cansar e você não sabe qual que é a causa. Acontece, não é verdade? Fofoca, aquilo te agonia. E não, você releva, não, está tudo bem. Você pensa que passou, pensa que perdoou, mas aquilo continua em você. Aquilo não sai. Aquilo já virou um fardo, já é um pedro, te arrasta, você arrasta o pecado com você. Se a gente pudesse abrir o nosso coração, o que você encontraria dentro dele? Qual que é a causa dessa angústia, dessa tristeza? Os remédios te fazem bem? Aquilo pode até te ajudar naquele momento, mas as coisas continuam acontecendo, não adianta. Não adianta. A angústia acontece, ela continua, fica vazio, continua em você. Mas Jesus pode te dar a paz. Ele te dá o perdão. Ah, eu acho que é verdade, puxa a vida, mas como que eu não percebi isso antes? Como assim? Eu não vi como eu estava cego. aí você começa a abrir o seu coração, você começa a desvendar as coisas. As coisas começam a aparecer para você. E você pode buscar a vida das pessoas, e ajuda em medicamentos, e até não falar do pecado, para que possa te fazer bem naquele momento, só naquele momento. E aquela coisa ruim volta, ela sempre volta. Para quê? É falso, é mentiroso, é errado. Não é verdade? E às vezes você não enxerga o que está acontecendo comigo, mas Deus enxerga, Deus sabe. Não é verdade? Nossa, Jesus, olha, peça cura. Porque você é pecador, com certeza você é pecador. Mas pode estar fazendo um teste, sabe? Sabe, grama? Então, você deixa a minha grama bonitinha, chega alguém ali, enxerga algumas coisas, e sai correndo. E parece que não é grama, aquela coisa mais bonita, é mato. Mas como assim? Tá, ele vai lá, carpe, e aí, mas o mato continua crescendo, e você não sabe o que está acontecendo. E corta, 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 faz a limpeza, aí nasce mato de novo. E então, eu entendo. Como é só? a cavale bem no fundo, e arrancou a raiz daquele mal, de mato. Sabe a raiz? Eu puxo a raiz pra fora, e aí tudo faz sentido. E começo a arrastar as coisas pra fora. Qualquer raiz, as raízes do mal, todas elas, você começa a fazer sua limpeza, tá tudo bem. Então, a grama vai voltar a crescer verde e bonita. Nosso coração, acontece a mesma coisa, mas acontece como a grama. Ore, isso é mais importante. Amém? E quando você faz a limpeza, depois dessa limpeza, por favor, coloca um arame, coloca alguma coisa, mas se defenda, defenda a sua grama. Sabe? Cuide da sua grama. Amém? Isso é bem sério, não é brincadeira. Não é. Senhor Jesus, muito obrigado. Muito obrigado, porque o Senhor é bom. E o Senhor é maravilhoso. O Senhor se preocupa muito. O Senhor sabe que tem muitas pessoas se perdendo, e com isso elas estão sofrendo. E o lugar do Senhor guarda é o inferno. Deus, eu não... Agora, o importante, não é questão de ser ouvinte, ser surda. Não, essa não é só isso. Não é um problema. O problema é o inferno. Eu peço que o Senhor abençoe, Deus, que o Senhor possa dar um cutucão nessas pessoas, para que elas possam olhar para o Senhor. Porque o Senhor é lindo. A sua palavra mostra que o Senhor morreu na cruz. Pai, que nem o Senhor Jesus disse na cruz, Pai, perdoa, eles não sabem o que eles fazem. E eu peço que o Senhor perdoe isso, pessoas. Porque eu sei que o Senhor precisa delas. E elas precisam do Senhor também. As pessoas, porque as pessoas não, se sentam perdidas, elas vão superar uma vida interna, não é lá no céu do Senhor. É uma coisa que está louvou, só um fim do Senhor. E agora que eu vejo tantas pessoas ali na frente, perguntando o mentira também, porque não é só um surdo, acontece com todo mundo. Com a pessoa que não enxerga, com a pessoa que não escuta, com a pessoa que não anda. Todos, todas, todas as pessoas que não conhecem o Senhor, todos perdendo a vida. Muito obrigado, Senhor. eu faço que as pessoas possam se arrepender. Eu peço perdão porque eu eu fico tantas coisas erradas em mim também, Senhor. Eu faço que o Senhor abençoe as pessoas assim como eu tenho abençoado. Que o Senhor possa abençoar cada uma delas. para que eu possa levar cura, Deus, paz, nada de maldade, de acusação, não, mas que o Senhor possa abençoar cada uma delas. Eu te peço, por favor, Pai, que elas que elas não parem de orar. Eu estejo sempre em uma missão, todos os dias. Muito obrigada. Vejo as pessoas levantando suas mãos aqui, para que possam abençoar as que estão aqui na frente. Nossa Senhora abençoe, porque, na verdade, eu vejo ali que surdos estão sendo salvos, mas suas famílias também têm que ser salvos. O pai, a mãe que não sabe livros, alguns sabem, alguns não. Deus, por favor, abençoa. Abençoa, Deus. Que essas pessoas vão ser missionárias em suas próprias casas, Deus. Por favor, Jesus. Aqui em Curitiba, há muitos surdos que não conhecem a Jesus, e esse número cresce, o número de pessoas que buscam sua felicidade em outros lugares, em outras coisas. Então, por que isso acontece? Eu faço para os senhores perdoar, Deus. e muito obrigado. Peço que o Senhor abençoe as pessoas que estão sentadas também, os intérpretes, o pastor da reunião, essa família, o pastor Pascoal, a igreja, a esposa Cleusa também. Nós devemos orar por essas pessoas. Orar pela cura, porque nós acreditamos que o Senhor pode fazer acontecer. O Senhor pode fazer acontecer. muito obrigado, Jesus. Eu quero também orar pela minha família. Como assim? Tem orado pela família dos outros? Porque um precisa do outro. Todos nós precisamos de Jesus. Sempre, sempre, sempre. Todos nós. Todos. Muito obrigado. Em nome de Jesus para sempre. Amém. 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 Amém.